Seguinte, rapaziada, tamo aqui pra começar mais um vídeo, tá? Na verdade, esse vídeo aqui já foi começado, tá, rapaziada? Infelizmente aí, faltou luz na minha casa, quando eu tava no meio do vídeo, e aí eu perdi o vídeo. Então vamos ter que fazer tudo de novo, tá? Mas aí, basicamente a fruta que a gente ia upar hoje, era a fruta da terremoto, que é uma fruta que vocês tão pedindo demais, rapaziada. Por sinal, cadê você, terremoto? Olha só, rapaziada, a gente tem oito, e ela ainda tem despertar. O mais praia de tudo, rapaziada, é que além de eu ter comido a fruta, eu também ingerei a fruta aqui no vendedor, rapaziada, e vi uma fumaça, tá? Como a gente sempre faz, dessa vez iremos começar diferente, porque não teve como, rapaziada. Infelizmente aí, faltou luz na minha casa, e eu perdi o vídeo, cara. Por quê, mano? Por quê? Tá ligado? Não, rapaziada, mas mesmo assim, não girando fruta no vídeo de hoje. Mano, deixa o likezinho aí pra mim, rapaziada. Eu quero agradecer demais a repercussão que deu o último vídeo, tá? Eu tentei trazer um vídeo diferente, assim, porque a raça anjo era a única que faltava pra gente, e acabou que deu muito bom, rapaziada. Deu muito bom, tá? Eu agradeço demais a todo mundo que deixou o like, a quem viu também o vídeo até o final. E só pra avisar que eu já chamei mais alguém pra gravar comigo, tá, rapaziada? Ele não está aqui nesse momento, ele vai chegar na hora da raid. E no último vídeo, mano, no vídeo da Relâmpago, muitos de vocês adivinharam, rapaziada, porque eu também dei uma pista crucial, né, rapaziada? Eu falei que o cara tinha meu rosto, eu falei no Instagram que o cara tinha cabelo verde. E aí todo mundo sabia, mano, todo mundo soube. Então agora, a única pista que eu vou dar, mano, é que ele é gordinho. Pronto, quero ver. E aí, rapaziada, vocês vão adivinhar essa? Eu duvido, mano, eu duvido. A verdade é que ele tem muitas formas, tá? Mas assim, uma que eu me recordo muito é o gordinho, entendeu? Mano, eu já ia vir aqui pra girar uma fruta, mas não tem como, rapaziada, infelizmente, tá? Felizmente aí, ó. Deixa eu até ver só pra mostrar pra vocês que eu não consigo girar a fruta. Ó, rapaziada, eu já girei, mano. Olha, falta uma hora e... Uma hora e vinte e nove, era isso? Ó, uma hora... Cadê comprar? Uma hora e vinte e oito agora, rapaziada. Pô, que paia, tá? Mas aí, como hoje é a fruta da terremoto, rapaziada, a próxima vai ser a da escuridão, tá? Eu até recentemente lancei uma enquete aí no canal porque, mano, sinceramente, eu havia esquecido que tinha Dark, rapaziada. Eu não lembrei que tinha Dark nesse jogo. Então, na enquete que eu fiz aí no canal, eu não lancei ela. Também não lancei a terremoto porque ia ser o vídeo de hoje, no caso, agora, né? Mas aí, basicamente, os próximos vídeos que a gente vai fazer aí vai ser da Buda, vai ser da Leopard e vai ser da Doug, tá, rapaziada? Em dois deles, eu vou chamar uma pessoa, tá? Agora eu só não sei quem. Aí vocês decidem aí nos comentários, mano, comentem aí quem que eu devo chamar, tá ligado? Quem vocês acham que combina com a fruta da Buda, mano? Qual youtuber, assim, que você fala, caraca, mano, esse cara é muito uma Buda. Ou então, sei lá, mano, um que combine com a fruta da massa, tá ligado? Você fala, caraca, mano, esse cara precisa estar no vídeo do Plague, mano. De qualquer forma, comentem aí, tá? Agora eu vou lá pro terceiro mundo porque a gente já enrolou demais, rapaziada. Olha só, deixa eu tentar fazer a parada de novo. Ai, não, não é comprar barco, não. É pro terceiro mundo, mano. Cadê? Fomo, rapaziada, fomo. Chegamos aqui no terceiro mundo, tá? E agora, mano, vamos pra terra do bolo. Cadê? GG. Mano, rapaziada, no vídeo passado vocês ainda me disseram que lá na Ilha da Tartaruga, onde tem as galinhas, é melhor de upar, rapaziada. Mas não sei não, hein? Ah, rapaziada, não sei, não confio nisso muito não, tá? Porque aqui, rapaziada, o que que pega, né? O que que pega? Aqui é a última ilha do jogo, mano. Então, teoricamente, aqui dá mais XP, né? Porque é a última ilha do jogo, como eu disse. Então, sei lá, deveria ser assim. Não sei por que vocês tão pedindo pra ir lá naquelas galinhas lá, upar, mano. Não entendi muito bem, não. Outra coisa é, temos atualizações, tá, rapaziada? Olha só. Tamo com 3,3 milhões de balde. Muitas pessoas, depois que eu upei a relâmpago, ficaram pedindo assim, Flag, tá se pegando 5 milhões? Tá se pegando 5 milhões, rapaziada? Eu não sei se vocês vão gostar, tá? Essa que é a realidade. É por isso que eu não trouxe até agora, mano. Mas, tipo assim, uma das coisas que eu mais quero é pegar 5 milhões. Porque, se eu não me engano, quando você pega 5 milhões, você meio que recebe uma mensagem toda vez que você entra no servidor, tá? Por exemplo, aqui, ó. Toda vez que eu entrar no servidor, assim que eu pegar 5 milhões, vai aparecer aqui no chat, assim, Plague o Destruidor, entrou no servidor. Isso aí faz todo mundo tremer, né, rapaziada? Imagina você receber uma mensagem dessa. Caraca, né? Putz. É algo de se sentir calafrios, né, mano? Mas tá, deixa eu deixar de enrolação, rapaziada. Olha só. A fruta do terremoto tá aqui na minha mão, tá? E como eu disse pra vocês, a gente meio que deu uma comida nela no vídeo passado. Deixa eu subir em cima do pau aqui mais uma vez. Oxi, não vou conseguir subir não, é? No vídeo passado não, rapaziada. Foi nesse vídeo aqui, só que faltou luz na minha casa, mano. Pô, rapaziada, que paia, hein? Paia demais, paia demais. Mas tá, vamos comer de novo? Outra coisa, temos 21k de fragmento. Eu espero que isso seja suficiente pra gente liberar a nossa parada toda, tá? Espero que sim, por favor. E eu acho que a gente não vai gastar mais que isso. Pelo menos não faz sentido, né? Enfim, enfim. Espero que dê tudo certo. Olha só, rapaziada. Como eu disse no vídeo que faltou luz, eu meio que tinha liberado 100 de ataque aqui, tá, rapaziada? 100 de ataque não, 100 de maestria. E a gente liberou 3 ataques, tá? E eu vou mostrar aí pra vocês tudo de novo, mano. Porque, enfim, né, rapaziada? Deu merda aqui, deu merda. E eu não pude fazer muita coisa. Deixa eu te formular aqui, né? Porque ninguém é de ferro. Olha só, mano. Basicamente, o primeiro ataque, ele se chama soco tectônico, tá? E olha só. O meu chute aqui inicial é que ele dá uns 2k e 300 de dano. Alguma parada assim, tá? Ele dá 2k e 500, 2k e 600. Alguma parada assim. E a parada que eu não gostei muito dele é porque, rapaziada, ele dá muito knockback, tá? Pra quem não sabe o que é um knockback, é basicamente isso aqui, ó. Todo ataque que joga o cara pra trás dessa forma aqui, não dessa forma, mas joga o cara pra trás, por exemplo, assim, isso aqui se chama knockback, tá, rapaziada? Tem também um stun, mas não vai dar pra mostrar, senão esses bichinhos aqui vão tudo de comes. Na verdade, dá pra mostrar sim. Vai, eu vou mostrar, mano. Basicamente, o stun é isso aqui, ó. Na verdade, tem um stun e o stun. O stun, eu acho que ele deixa o cara atordoado e o stun joga o cara pra cima, mas eu não tenho certeza na ordem, tá, rapaziada? Porque o nome é muito parecido, velho. Então, eu não tenho certeza não, tá? Mas é basicamente isso aí. Tá, deixa eu testar o segundo ataque, tá? Que é o onda de terremoto. Toma, onda de terremoto! Esse aqui não tem knockback, tá? E ele dá mais dano que o outro. Ele dá mais dano que o outro? Na verdade, ele dá o mesmo dano se pá, rapaziada. Até os ataques são muito parecidos, só que um não dá knockback e o outro não dá, mano. Loucura, né, velho? Que loucura. Olha só. Toma. Ele dá praticamente, cara, deu 8.742 e esse aqui deu 8.742. Eu acho que deu o mesmo dano, deu não, rapaziada? A gente também tem o terceiro ataque, tá? Que é o erupção tectônica, que pra quem não sabe aí... Nossa, deu 9k e 600? É, né, paia, viu, rapaziada? Achei ruim, não vou mentir. Por sinal, agora que eu reparei que ela tem 4 ataques, tá? E isso é porque a gente não anda nas águas, né? Por exemplo, ela não tem um F, né, mano? Ela é uma das frutas que não tem um F. Não é que nem a Ice, provavelmente a gente não vai liberar esse F, mas talvez a gente libere um ataquezinho que seja esse F, tá? Talvez... Ou não, né? Ou não. Às vezes a gente só tem 4 ataques mesmo, eu que tô chutando aqui. Mas como eu tava dizendo, mano, essas barras tectônicas aqui, rapaziada, são basicamente as coisas que fazem causar um terremoto, tá, rapaziada? Ah, Pleg, você entende ciência? Nossa, nem um pouco, rapaziada. Mas eu lembro disso aí quando eu estudava, tá? Até porque eu nunca parei de estudar, né, rapaziada? Eu tinha, tipo, 13 anos, tá ligado? Mas enfim, mano, basicamente quando as placas tectônicas se juntam, elas causam um terremoto, tá? Na verdade era alguma parada assim. Tinha também a parada das calotas polares que eu sempre confundia, mas enfim, isso aí é papo de ciência, é papo de biologia, é papo de língua portuguesa, tá ligado? E eu não sou professor, né, mano? A gente não é professor, mas o pai dá aulas. Tá, ó lá, mano, olha isso, o cara, mano, o cara voou pra outro canto, rapaziada. Ah, não, não, esse ataque aqui é um desgosto, mano. Essa é a palavra, não tem outra não, não tem outra não, mano. Na verdade, qualquer tipo de ataque assim que causa muito que knockback, eu já acho meio paia, tá? Por exemplo, a borracha, ela tinha isso? Na verdade, a borracha, ela tinha mais que isso aqui, eu acho, hein? Porque os caras meio que batiam numa ponta de um pilar assim e voavam lá pra cima, tá ligado? Segunda, essa é a realidade, tá? Não tem outra realidade, não. É essa aqui. Por sinal, deixa eu testar os ataques dela individuais aqui, só pra gente ter uma noção. Olha só, o suco térmico, mano, ele dá exatamente 3k de dano e eu acho que eu segurei ele no máximo, tá? Eu não tenho certeza. Já esse onda de terremoto aqui, ele não causa nada porque eu errei o ataque, tá? Então, enfim. Já era de se imaginar, né, rapaziada? Agora, já esse segundo aqui, ele dá 2,929. Pô, velho, dá o mesmo dano? Sério isso, terremoto? Rapaz, tá certo isso. Eu, sinceramente, aqui, na minha opinião sincera, você sabe que eu sou especialista em frutas, tá? Eu não sou o Hidro que come fruta, mas eu tô quase lá, tá ligado? Ao meu ver aqui, essa frutinha, mano, essa frutinha é paia, rapaziada. Achei paia, não vou mentir, mano. Não vou mentir, eu achei paia, tá? Sei lá, ela podia ser muito melhor, tá ligado? Por exemplo, ela podia ter um F onde eu andava em cima de uma onda, mano. Imagina, sei lá, surfando numa onda. Cadê a criatividade, Bloxfruit? Sei lá, eu meio que subia numa prancha d'água, assim. Por que querendo ou não? Isso é um terremoto, né, rapaziada? Um terremoto, ele tem ondas, né? Tem ondas gigantes, por sinal. Então, meio que isso deveria ser, tá ligado? Deveria ser assim, sei lá. Ao meu ver, assim, deveria ser. Mas tá, falta literalmente mais quatro ataquezinhos aí pra eu liberar o último. Ô tio, você quer X1? Você não tanca não, tá? Eita, eu acho que aqui ele toma, tá? Toma. Falta agora, literalmente, um ataque, mano. Um ataquezinho e GG. É, rapaziada, a fruta foi bem curtinha, tá? Mas como eu disse, iremos fazer a raid dela e aí a parada vai ficar mais difícil, mano. Talvez um pouquinho mais difícil, não tanto, né? Porque, pô, o que que é difícil pra mim, né, rapaziada? Pô, pelo amor. Ai, eu derrotei todos os caras sem querer, mano. Ah, pô, eu não vou nem dizer nada, rapaziada. Ignorem, tá? Ignorem aqui essa calamidade que eu fiz aqui, né? Porque não tem outra palavra também, mano. E com isso, com esse bichinho que a gente derrotou aqui, a gente conseguiu liberar mais um ataque, tá? No caso, tsunami duplo, mano. Será que a gente sobe em cima de tsunami? Na verdade, ele é um V, né? Então, eu acho meio difícil. Invoquei uma onda. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Nossa, ele dá 4k de dano. É, rapaziada. O que que eu posso dizer, né, mano? O que que eu posso dizer? Tipo assim, Ai, Plegue, é ruim? Não. Só que, essa habilidade aqui, hum... Ai, não sei, rapaziada. Ela poderia ser melhor, né? No caso aqui, deixa eu derrotar esses bichos aqui. Não, é porque ele pega mais de um cara, né? Então, não tem como. Meio que, essa é a parada dele. Deixa eu ver. Ó, invoquei uma onda. Dessa vez, ela veio de lado, tá? Deixa eu ver o dano. Nossa, ela deu... Ela deu... Eu não sei em quantos ela acertou, tá? Mas, foi bastante, mano. Esse eu posso ter... Eu posso garantir. Deixa eu derrotar esses bichos aqui, porque eu quero muito testar isso num bicho só, tá? Aqui, ó. Esse bichinho aqui sobrou. Eu vou tentar usar meu ataque nele, pra ver se ele dá um dano. E depois, eu vou usar de novo, tá? Vamos ver esse aqui. Olha só. Ele dá um dano no cara? Não dá um dano no cara. Ele só joga pra qualquer local, assim. Só pra... Ah, e batir, tá ligado? Deixa eu ver. Ele deu exatamente... Nossa, 4.600 de dano. E ainda tem mais um duplo, certo? Na verdade, não. Ele só deu... Ele só acertou um 1, mano. Pra um ataquezinho de terremoto, assim, tá ligado? Pra uma ult, eu acho que ela dá um bom dano. Mas, os ataques dela são horríveis, rapaziada. Tipo, cara, parabéns. Se você sabe montar um combo com essa terremoto V1, você tá de parabéns, mano. Você é um proper desconhecido. Que não é o meu caso, né? Eu sou apenas um properer. Mas, enfim, liberamos tudo aqui, tá? Agora eu vou lá no encontro do maluquinho. Cadê meu tio? Quer dizer, meu tio não. Deixa eu ver se eu consigo voltar pra cidade do porto. Não, quero não. Quero de barco. Por favor, tio. É, rapaziada, vamos ao encontro, tá? Liberamos todo o poderzinho dela aqui. Nessa primeira parte. Agora eu espero, rapaziada, que ela libere um ataque super poderoso, mano. Tem que ter, rapaziada. Não pode ter fruta com 4 ataques. É muita desvantagem, velho. E essa fruta aqui, por ela ser do barba branca, mano, ela devia ser muito poderosa, velho. Se eu não me engano, até a do barba negra que tem aqui também, a Dark, no caso, ó. A gente tem 9. Já já eu faço liberando ela. Ela não é tão forte aqui, tá, rapaziada? Pelo menos, pelo que vocês me contaram, ela não é muito boa não, tá? Mas, aí, a gente vai descobrir só fazendo ela, que vai ser o próximo vídeo, tá, rapaziada? Então me aguarde. O próximo vídeo vai sair domingo, tá? Esse aqui tá saindo sexta, mas, no caso, eu tô gravando quinta. Ei, mano, não esquece de deixar o like, não, tá? Você acha que é fácil ficar upando fruta aqui? Tu acha que é fácil ficar upando fruta aqui? Eu upo aqui pra divertir vocês, assim, vocês não dão like, nem pra dizer que gostou do vídeo, pelo menos? Pois é, mano. Deixa o likezão. Rapaziada, chegamos aqui pra fazer a raid, tá? Olha só, mano. Eu tô vendo aqui que são 4 ataques, rapaziada. Eu tô pensando assim se vai ter mais um. Será que vai ter mais um, mano? Eu já tinha feito essa raid aqui com o Lozão, tá? Na época que ele foi despertar dele. Mas isso aí faz muito tempo, então eu não lembro, rapaziada. Eu não lembro mesmo como é que faz, entendeu? Como é que se são 5 ataques ou se são 4. Os olhos? Oi. E aí, mano? Como é que vai a brisa? Tô aqui no foco. Oxe, e essa cuequinha aí, mano? Ah, cara, que eu tava na praia, cara. Fui dar uma volta na praia aí, entendeu? Tá sunguinha. Olha aí, ó. Ai, pega, pega. Olha só, cara do mano, ó. Ai, cara. Ó, mesmo no time ainda. Deixa eu trocar esse aqui também, aproveitar que você tá assim. Pronto, agora sim, agora sim. Eu tô do mesmo tamanho que tu. Oxe, eu ainda sou menor. É porque eu sou ceariense, eu sou do tamanho. Achei bater de cabeça do homem. Não, essa cuequinha aí quebrou. Esse skinzinho é grátis, essa pequenininha aí, é? Tô sabendo disso aí, não. Cadê? Tu paga ou eu pago? Eu já comprei um aqui, sem querer fazer o quê, né? Então bora, bora. Mas eu comprei chamas, tá certo? Não é terremoto, oito? Eu comprei o controle de uma chama. Ai, sem querer, cara. Segura aí, segura aí. Compre aí, compre aí. Eu tenho um controle aqui, ó. Mas não serve pra nada, ó. O controlão bonitão. Não, depois a gente faz essa raid aí, pô. Ih, os piratinhas. Já vai fazer essa raid pirata, não? Vamos, vamos ver o que tem aí. A fruta que vinha, se for ruim, tu paga a raid, então. Se for boa, se for boa, é minha, então. Tá bom, tá bom. Se for um leopardo, é minha. Se for um dog, é minha. A fruta boa, é minha. Bom, aquilo também é tua. Não, aquilo é pra tu pagar a raid. Quantos bichos que a gente tem que derrotar isso aqui, pô? 43. Sério? Você chutou isso aí? Chutei, mas... Eu acho que foi o número certo. Eita, ganhei. Ganhei o quê? Olha aí, ó. Famosa. A bomba. Eu tô com aqui, eu tô com aqui já pra comprar, pô. Vamos, rapaziada. Rapaziada, olha o meu tamanhozinho, mano. Olha isso aqui, cara. Meu Deus, é um mini flag, mano. Pior que o Lozão também tá gigante. Eu acho que esses mapas aqui são os mais diferenciados dessas raids aqui. Ele é da raid de terremotos. Não tem essa, tem esses aqui. O de Fênix também achei muito diferente, pô. O da Fênix, assim, quando eu fiz, eu achei diferente. Um pouco, um pouco. Esse aqui não parece aquela de Skypiea, pô? Não é assim, um laguinho no Skypiea? Eita, poxa, tô meio... É mesmo, né? Parece, né? Um pouco, um pouco. Porque é menor, né? Só um pouquinho, né? E aí, Lozão, eu tava pensando aqui. Imagina se a DM entra no servidor público. E depois nova corra. Não, e a gente tá lá, pô. Tu ia fazer o quê, tu? Uma corra que eu ia pedir pra ele. Cara, eu ia pedir direto na Triple Dark Blade. Ou nas Leopard, que não vai valer mais nada. Mas nas Leopard também. Mas eu quero isso também. Eu ia pedir, eu ia dizer assim. Ô, Ripinder. Faz uma... Cria uma espada aí só pra mim. Que só eu posso ter no jogo aí, por favor. Memória da Peste. Faz espada em L. É... Não, não. Tem que fazer uma espada diferenciada. Que seja a mais roubada do jogo. E que só eu tenha. Eu só ia pedir coisa simples, entendeu? Não era muita coisa. E criar uma espada pra mim. E uma fruta também em homenagem a eu. Não já tem, pô. A Buda, a fruta do gordinho. É, aí dentro. Não, pô. Acho que pra criar a fruta assim, que referência aí, eu tenho que ser a fruta da lindeza. Ah, não. Isso aí, isso aí não tem não. Fruta da beleza. Tu é doido. Um menino merda. E cabeça de rolo, não. Oi? Oi? Oxi. Meu Deus. Lozão, não acredito. Não, tu não trocou de fruta. Exato. Nossa, cara. Eu esqueci, velho. Esqueci. Eu esqueci de trocar a fruta no final, rapaziada. Esqueci. Deixa eu... Primeiro, deixa eu reiniciar meu... Nossa, se eu reiniciar aqui, eu vou voltar lá no porto. Aí eu vou ficar triste, mano. Cadê, Lozão? Bora? Tô aqui. Cadê a bomba? Tá aí, ó. No chão. Oxi, em que lugar? Aqui, ó. Ai, nossa. Eu não vi, não. Não deu pra ver, não. Rapaziada, eu me esqueci, mano. Eu me esqueci de trocar Buda de novo, cara. De novo, mano. E agora o Lozão teve que colocar um despertador aí pra nós poder fazer a parada. Mano, é só psicológico. A gente bota na cabeça pra fazer uma coisa. Não, mas, mano, o meu erro aqui foi que eu pensei na parada da raça. Aí, pum, esqueci o outro. Rapaziada, chegou a hora de comer a fruta, tá? E dessa vez, mano, o pai não vai esquecer, tá? Só que o único problema que a gente tem aqui agora é... Eu vou ter que dar muito dano nesses bichos aqui pra poder pegar minha raça de volta, tá? E esses bichos são muito chatos, mano. Se pá, o chefão até já nasceu. Ei, Lozão, tu tanca esse chefão aí. Até eu pegar minha raça aqui. Ah, é, eu posso fazer o... Ah, não tem o tsunami ainda. Ué, não tá enchendo mais minha raça? Por que será? Ah, encheu. Nossa, mas eu também quase fui de base aqui, viu? Meu Deus. Foi, agora foi. Aê. E aí, e aí, e aí, de começo. Quer dizer, de primeiro. Cadê? Bora aqui, rapaziada, pegar a primeira habilidade, tá? Olha só, mano. Basicamente, a nossa primeira habilidade aqui é o Z, tá? E ele custa mil fragmentos, rapaziada. Deve ser porque são menos habilidades, tá? Olha só, o nosso Z é o soco tectônico, que eu acho uma porcaria. Sendo bem sincero, mano. E agora, mano, o nosso Z... Bora, Lozão. Preparado pra tomar um soco tectônico? Vem aí, moleque. Tá, tá, aqui, ó. Tá saindo assim. Vem, vem, vem. Tá aliado, tira. Tá aliado, tá aliado? Não tá não, pô. Tirei, eu tirei. Ó, o nome do ataque, Lozão, é destruição fatal. O que que tu acha disso? É a putuca, pra ver. Ó. Tá, poxa. Ah, mas deu um dano da raça aqui. Eu acho que ele nem dá todo esse dano, viu? Deixa eu me transformar aqui. Sério? Deixa eu ver. Dá pra combar isso aqui. Mas ele não tem muito dano, né? Rapaziada, esse ataquezinho aqui, mano... Eu gostei muito, rapaziada. Vou falar errado pra você. Ele ficou muito melhor, rapaziada. Olha só isso aqui, mano. Ele puxa o cara e meio que dá um efeito de quebrar, que nem o Lozão falou, mano. Tipo, um vidro assim... Sei lá, ele é muito bonito, tá aliado? Tipo, ele quebra... É como se ele quebrasse a realidade, tá ligado, rapaziada? Olha isso aqui, ó. Olha lá. É como se ele quebrasse a realidade, rapaziada, tá ligado? Tipo, uma parada meio doutor estranho. Mano, muito louco. Ué, não entendi. Mano, ele dá mais... Sei lá, Lozão. Ele deu um dano em tu ali. Agora no NPC ele deu mais, tá ligado? Não entendi, foi nada. Ah, mas é porque... Ô, Plague. Eu tô com muito balt, velho, nessa ponta, entendeu? Aí o balt vai dar bem, bem no sano. Ah, é por isso, então? É, tem uma vantagem, entendeu? Tem 30 milhões, né, aqui na ponta. Hora de comer a fruta, mano. Hora de comer a fruta. Eita, o cara me jogou no rio, velho. Aí tá me fome. Vem. Poxa. Mano, eu tô sendo alvejado, Lozão. Tô sendo jogado pro lado e pro outro aqui, pelos bichos. Oi. Nossa, comi a fruta no momento certo, mano. Pronto, rapaziada. Segundo ataque aqui, tá? Eu espero que seja a quatro mesmo. Olha só, é o X, mano. Pra você que não viu aí, o X é basicamente a onda de terremoto, tá? Ele era a mesma coisa do primeiro. Só que ele dava até o mesmo dano, por sinal. 3K, velho. Nossa, muito caro, muito caro. É tudo, Lozão. Ah, o ruim é que eu tô com... Por aqui. Eu tô com isso aqui, velho. Eu tô com a raça. Espera a raça acabar, né? Eu vou esperar. Melhor. Porque eu acho que ele vai puxar tudo, mano. Sei lá, tô com a impressão. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. O onda de terremoto, ele virou o triturador aéreo. Aéreo? Ai, peraí que eu usei errado. Peraí. Aí, ó. Toma. Parece mesmo. Mas, mano, ele demora muito pra carregar. Dá nem pra usar de novo. Deu 150 de dano só. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vou dar só um tapinho em tu, que eu não gosto de ficar só apanhando, não. Ai, agora pode abaixar. Não, mas ele dá muito pouco dano, pô. Ele dá, mas é por causa do... Do balde. É, do meu balde, velho. Então, a diferença é enorme. Não deu pra ver. A diferença é enorme aí, pô. Diminuiu, assim, acho que se o ataque dá 4 mil, diminuiu pra uns 3 de 100, velho. Não, eu tô vendo aqui. O meu tá dando 150 só em tu. 1.500, quer dizer? É, pô. É pouquinho, é muito forte. O barba negro, na real, só finalizou ele. Ele defendendo os amigos dele, o bando dele. E o barba branco era foda. O barba negro, rapaz, se fosse mano a mano, ele tinha tomado uma pia tão grande que ele não tinha nem... Ah, aquele doido. O barba negro é um doido, rapaz. E por que ele pode comer duas frutas? Porque é por causa da fruta dele lá, da escuridão lá, velho. Que ele diz que... Não sei se isso é verdade, não. Mas diz que ele meio que suga as pessoas pra escuridão, assim. E sei lá. E é muita mentira, aquele bicho. É muita mentira. Isso aí não, sou o time barba negro, né? Sou barba branca, sou barba branca. Barba branca é muito mais da hora, né? Batei, dei, como o bicho é tão foda. Quando foi pra ele morrer, ele morreu em pé. Caraca. É, pô. Um dia eu disse que fui comprar um tênis, pai. Fiquei lá pra comprar o tênis, aí o caba... Falou nessa questão aí, disse que eu ia morrer em pé. Aí eu digo, oxe, mas por quê? Vou apagar um pé desse tamanho aí, não tem condição não. Não morrer de caída, ele fica em pé. Caraca. Mano, eu nunca venho com a coisa do tsunami quando eu acabo de comer ela, velho. Muito faia. Tipo, eu tô dando seis caras de dano numa facão rara, velho. Caraca, velho. Num clique, velho. Imagina, imagina isso aqui. Tipo, não tem noção que pra me matar uma pessoa aí é duas espadadas, dois cliques de CDK, velho. Rapaziada, chegamos aqui no terceiro ataque, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só. O terceiro ataque é o... Nossa, ele custa 5 mil. Caraca, doido. Eu tenho essa grana? Tenho. Mano, olha só, rapaziada. O terceiro ataque é esse aqui, ó. Que eu também achei uma porcaria, sendo bem sincero. Mas eu espero que ele fique bem melhor, tá ligado? Aí paguei 5k de fragmento. Olha só, rapaziada. O ataque ele se chamava erupção tectônica, eu acho. Era alguma parada assim. E agora ele se chama onda de choque, tá? Olha só. Fala uma onda de choque. Ah, ele ficou a mesma coisa, só que agora parece que o range ficou maior. É, acho que é o menos. Não, Luzão, mas esse aqui, realmente, não tem jeito, não. Esse aí, ó. Nossa, isso arraixa o tempo assim, ó. A realidade. É, pô, fica parecendo um espelho, um mundo, assim, um planeta Terra. A doutora estranha. Vai. Ai, engana a manga. Ah, mas sei lá, doido. Não sei. Eu gostei muito desse primeiro aqui. Agora, desses outros, eu não gostei, não. Esse aqui não tem como, não. É, o primeiro aí, ó. Tá, rapaziada. Vou comprar a última raid, tá? Olha só. No caso aqui, a próxima, Terremoto, tá? Compramos. Tirei a fruta do quilo pra colocar e compramos, tá? E essa frutinha aqui, eu vou deixar pro Luzão pegar, rapaziada. Eu espero que não seja uma leoparde, mano. Porque da última vez, rapaziada, meio que o Luzão deixou eu pegar e eu peguei uma leoparde, mano. Faz muito tempo. Tem até shorts aí. Era qual, Luzão? Ela mesmo. Aquilo. Aqui, ó. Pra tu. Ah, diamante. Pega essa pacaria aí. Ah, mas a anjo não pega nele, Luzão. Acabei de ver. Mesmo que eu puxe ele, assim, pro bagulho de quebrar a realidade, ele não cai na anjo não, mano. Caraca. Então, a gente tá com ele é o último, hein? Cara, chegamos aqui, tá? No último ataque, que no caso é o Tsunami duplo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei nem se o Tsunami vai entrar aqui na realidade. Deixa eu ver. Ah, entrou. Passou aqui, ó. Passou, mas, tipo, não dá pra ver nada, né? Infelizmente. Caraca, rapaziada. 8 mil. Eu acho que é a raid mais cara que eu já paguei de uma vez só, mano. Cadê? Caraca, doido. Olha isso, mano. 150. O nome é terremoto. Cadê tu, lousão? Oi. Tô aqui. Bora, bora, bora. É, mole, né? Tá, você é mole, né? Aqui é bonitão, aqui. O que é que o meu filho é? Será que se eu... Será que se eu ficar aqui em cima, eu consigo acertar em tu, assim? Clicar pra onde eu tenho que... Onde é que o bagulho tem que passar? E onde é que tu tá? Tô em cima da coisa aqui, só pra ver o Tsunami de longe também. Mas aí tu não tá aí, zona segura, não? É mesmo. Deixa eu... Pra onde é que eu vou? Joga aí, corre lá pra cima, dá tempo. Vou daí, joga daí, vai. Eu acho que ele vai vir pra cá, ó. Ele subiu em tu aí? É, ele vem pra onde... É, arrancou. Pegou o meu, pegou o meu. Nossa, que roubado. Não era quatro que vinha, pô? É quatro, pô. Olha aí o tanto de onda ele tá passando aí. Ai, eu não vi. Pera aí. Eu vi que sobe em uma mesmo, mas tipo assim... Eu acho que ela não vai pra onde você tá, velho. Ela vem pra onde o bagulho bate, sabe? Tipo, pra onde eu tô, assim. Literalmente onde eu tô. É, acho que isso aí é que atrai a onda mesmo. Ó, aí é literalmente quatro ondas, mano. Caraca, que absurdo. Isso aqui não dá pra fugir, não. Se o cara ficar tomando dano isso aqui... Não é muito fácil fugir, não, viu? Não é pra qualquer um, não. Será que acabou? Acabou, mano. Caraca, é porque quatro ataques tem nem o que fazer. Então é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tamo junto. Valeu, Lousão. Valeu. Toma. Ei, moleque, ei. É isso, rapaziada. Aí, o canal da Lousão vai estar na descrição, tá? Pra quem quiser ir lá, assistir os vídeos dele. E é nóis, mano. Valeu. Aí! Nossa Senhora. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.